Música Olá, o Gente.com recebe hoje um arquiteto que é reverenciado por centenas de outros arquitetos, seus ex-alunos na Universidade Federal do Paraná. E por todos aqueles que defendem o patrimônio histórico de uma cidade. Ele é um sujeito curioso, apaixonado por gibis, não usa celular, não dirige e deixou pública a falta de paciência com a Copa do Mundo. Eu converso hoje com Kei Magiri, esse japonês com nome de personagem de cinema. Alguém já disse isso? Kei, é coisa da minha cabeça. Achei ótimo o seu nome. Não, me acho parecido com o professor Miyagi do Karate Kid. Também, é verdade. É verdade, eu não tinha me tocado. Como é que está a vida de aposentado depois de 30 e tantos anos na Federal, ensinando centenas de alunos, como eu falei, e você se tornou uma grande referência aqui no estado do Paraná Nessari. É sim, ele é modesto, mas eu estou falando a verdade. Não, a vida de aposentado está bem pela falta de compromissos fixos que a gente tem. Mas eu acumulei muita coisa durante os últimos anos de vida ativa para a aposentadoria, precisamente. Então, até agora, ainda estou desenvolvendo. Não parei ainda. Aliás, você não tem um perfil de quem vai parar, né? Não, se Deus quiser, não. Tá, vamos lá então. Vamos começar falando da sua defesa do patrimônio histórico. Você sempre conduziu o seu trabalho para esse lado, né? Inclusive aqui em Curitiba, inclusive com a Casa Estrela, muitas coisas. O que você destaca desse período todo o seu de vida no trabalho, defendendo o patrimônio? Veja, quando eu fui convidado para a universidade para fazer concurso, né? Pelo professor Ciro Correia Lira, já foi para a disciplina da arquitetura brasileira. Quer dizer, para uma disciplina que trabalha com a história da arquitetura brasileira. E a minha preocupação sempre foi puxar essa disciplina muito para o nosso regional. Veja, quando eu fiz a dissertação de mestrado em 82, não existia nenhum texto sobre a arquitetura paranaense. Nada? Nada, nenhum mesmo. Isso em 82? 82. Nossa! Então, vamos dizer, isso sempre foi uma preocupação da minha carreira acadêmica, sempre foi valorizar essa arquitetura regional. A partir do momento em que não havia texto, não havia essa referência na academia sobre a nossa arquitetura, e aí você começou a trabalhar isso, a registrar isso, e com uma arquitetura riquíssima, né, aqui no Paraná, não é? Sim, a gente, o sul do Brasil tem certas, como a gente diz, especificidades. Sim. Quer dizer, aquilo em que ele é particular em relação ao território brasileiro como um todo. E tem também aquelas construções que são referenciadas ao Brasil como um todo. Mas a gente tem, dado principalmente o processo migratório, a certas fases da economia regional, a gente teve também arquiteturas regionais. E a arquitetura sempre, ela fala disso, da vida, da sociedade onde ela foi feita, onde ela foi construída. Aí a gente volta nas nossas colônias, né? Com certeza. O que que você destaca, assim, das nossas colônias? Quando a gente vê as imagens das casas de madeira, os lambrequitos, gente, é maravilhoso tudo isso. Veja, eu não associo a arquitetura em madeira diretamente com o processo de migração, com as colônias. Não, embora os colônias, eles construíam suas casas de madeira. Muitos, né? Mas você veja, por exemplo, Santa Felicidade, né? Aquilo que é típico de Santa Felicidade não é em madeira. Exatamente. Os alemães também, que fizeram aqui na região central de Curitiba, né? Também não são casos de madeira. A madeira, ela é um ciclo econômico no Paraná. E era o material mais barato e toda uma faixa de população usava a madeira para a construção, inclusive muitos imigrantes. Mas não tem uma relação direta, cultural, entre a imigração e o uso da madeira. Mas até estou perguntando como leiga, que a forma como eles faziam esses casarões, ainda na questão da madeira, das casas de madeira. Porque eu me lembro, quando eu cheguei no Sul, eu fiquei impressionada, porque era muito presente aqui. A gente não tinha isso, por exemplo, em Minas, de onde eu vim. Isso tinha a ver com a forma de construção deles, desses colonos, dos poloneses, dos ucranianos, ou não? Eles fizeram aqui outros modelos. Tem, veja, você, um imigrante, ele não se livra do acervo cultural que ele traz. Então, nas igrejas ucranianas, por exemplo, isso é muito presente. Todas são feitas, a quase totalidade é feita em madeira, e mais seguem ainda determinadas formas, principalmente as mais antigas, ainda tem, se identificam determinadas maneiras de construir da sua origem. Mas, como eu disse, a madeira, a partir do momento que ela passa a ser industrializada, na segunda metade do século XIX, ela, vamos dizer, já chega ao mercado com uma forma que enseja a construção. Tábuas, vigotes, tudo isso já é colocado no mercado como um material de construção mesmo. Sim, agora, o que representa para um arquiteto, para alguém que faz essa defesa do patrimônio? Porque você foi acompanhando ao longo dos anos grandes construções, construções bastante características de movimentos da arquitetura, de períodos da arquitetura, sendo demolidas, sendo destruídas, por toda a questão mesmo da exploração imobiliária, enfim. Como é que foi esse processo? Veja, esse processo, para mim, é mais ou menos automático. Vem com o meu ingresso na universidade, numa disciplina que se preocupa com relatar aos alunos o acervo da arquitetura brasileira. Então, é mais ou menos, vamos dizer assim, é imediato que a gente se preocupe também com a manutenção dessa arquitetura. E eu ainda estudante, eu era estagiário no IPUC e participei do processo de restauro da Casa Romário Martins, da definição do setor histórico da cidade. E tudo isso depois se torna mais ou menos, assim, alguma, vamos dizer, aquela preocupação que a gente traz com as coisas que estão desaparecendo, que você sabe que tem uma importância cultural, um peso cultural e estão desaparecendo. Sem necessidade, porque você veja hoje o que significa a área histórica de Curitiba. Aquilo tem uma, vamos dizer, um retorno. É lindo, né? Não, e tem um retorno. E tem um retorno turístico, obviamente. Retorno turístico, econômico. É só saber compatibilizar as coisas. Aliás, todas as cidades que conservaram seus centros históricos, hoje são pontos turísticos importantíssimos. Sim, porque você tem um uso que é compatível. Você tem bares, instituições culturais, tudo isso é um uso compatível com as construções antigas. Você tem que passar por uma reciclagem, uma adaptação, mas isso se torna uma área característica da cidade. Se não fosse isso, todas seriam iguais. Muito bom. Bom, eu vou fazer um breve intervalo, que daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o estilo de vida desse grande profissional, que não gosta muito, não é chegado em tecnologia, só anda a pé. Ele é muito curioso. A gente já volta conversando mais. E aí